Eu sou arquiteto, não queria ter sido arquiteto, queria ter sido escultor, com 18 anos, mas a vida acabou por me levar para a arquitetura, profissão pela qual eu me apaixonei. Na faculdade, o tipo de formação que nós tínhamos era uma formação que estava muito focada no projeto, na trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vivia-se, nessa altura, uma arquitetura, um modelo de arquitetura que eu nunca acreditei muito. Vivia-se o tempo do pós-modernismo. Portugal é feito de várias identidades. Como é que se cria a identidade de um lugar? E, para mim, a identidade de um lugar tem a ver com a cultura, tem a ver com o clima, porque constrói-se para o conforto humano, para dar conforto de habitação ao ser humano. E há aqui um terceiro aspecto que é muito importante, que é os materiais autóconos, os materiais da região. Porque esses vinham, apesar da linguagem ser barroca ou gótica, a forma como formalizávamos essas linguagens era sempre com os materiais autóconos. O que lhe trazia, o que lhe trouxe sempre, uma identidade muito própria. Eu sou muito defensor de que nós, arquitetos, somos os guardiões da paisagem. Nós temos uma profissão muito difícil, porque a relação, por exemplo, de uma pessoa com o médico, é uma relação exclusiva entre essas duas pessoas. A relação do arquiteto não é uma relação que se faça exclusivamente com o seu cliente. É uma relação que passa também pelos organismos que licenciam. Mas, muito mais importante do que os organismos que se licenciam, passa pelas pessoas que vivem o local e que vão ter que lidar com essa paisagem que nós estamos a criar. Houve, quanto a mim, um erro grande que o 25 de Abril trouxe, porque, a certa altura, em Portugal, achou-se que a profissão de serralheiro, estocador, pintor, era uma profissão menor. E todos tinham que ser engenheiros e doutores. E tenho trabalhado com uma série de artesãos na área do ferro, na área dos tuques, na área da pintura sob cavalete, na área de pintura sob estuques, na área do azulejo, em todas essas áreas, entalhadores, marceneiros, enfim, tenho conhecido do melhor que há em Portugal. E temos trabalhado com gente de grande categoria, grande nível. Quando nós temos acesso ao ar-condicionado, as pessoas constroem mal, porque têm um ar-condicionado para corrigir. E os únicos materiais que, ao longo dos séculos, provaram ser os mais sustentáveis e aqueles que conseguiram manter as construções mais eternas, é a pedra, a madeira e o ferro. O resto são brincadeiras, são brincadeiras de moda que ainda não provaram nada. Eu tento fazer o meu papel na sociedade, cumprir com o meu papel. Eu tento construir com sustentabilidade, eu tento construir com os materiais autóctones, eu tento, enfim, eu tento que os meus edifícios consumam pouca energia, que durem anos, que tenham capacidade. Bem velho ser bem. E essa igreja está associada à igreja de São José dos Carpinteiros à Irmandade dos 24 Ofícios, que também aí funciona. É engraçado porque é engraçado porque pela primeira vez na minha vida, e isso acontece há sempre uma primeira vez, percebi que estava a fazer um projeto por subtração. Normalmente nós, arquitetos, somos sempre convidados a pôr mais um piso, a criar mais um anexo, a fazer mais qualquer coisa. Ali o trabalho foi um trabalho de subtração. É interessante, o projeto Pedras Salgadas tem alguns temas que são muito interessantes. O que era identitário do Parque Pedras Salgadas, como eu disse, era aquela arquitetura balnear dos anos 30, 40. Nessa tivemos um enorme respeito de restaurar e adaptar os edifícios às novas funções. Vão ver o casino, que era um edifício que era partido em dois. A parte de trás do edifício não tinha ligação com a parte da frente. Este projeto começou há cerca de 22 anos, quando uma antiga família herdeira desta casa conseguiu comprar e ficar com a quinta, que era uma quinta de família, dos resgondos da Várzea. Esta quinta é uma quinta de produção agrícola, tradicional. E, portanto, o projeto consistiu em recuperar uma série de casas para dotar essas casas com quartos e com facilities para o negócio que eles queriam implementar aqui. Sim, sobre os materiais, ao recuperar esta casa, esta é uma terra de granito. Esta é uma terra de granito. Portanto, os granitos da região foram os que foram usados na reabilitação, os soalhos de madeira, nos pisos térreos, as tijoleiras, que era o que era costume acontecer neste tipo de casas, ou a limpeza e o aproveitamento de alguns pisos em lejeiro de pedra, que também era muito comum. Esta quinta do Pinhó foi uma quinta que foi comprada por uma família belga para fazer disto, digamos, a sua segunda residência fora do seu país natal. Portanto, o que fizemos, refizemos o layout da casa na sua íntegra, sempre com a preocupação de manter os bons valores pré-existentes desta construção. Abrimos alguns vãos nas fachadas inferiores e no pátio de chegada, era um pátio próprio de quinta, tinha sido, de alguma forma, adulterado, com a criação de jardins dentro desse terreiro de chegada. Esta fotografia é interessante porque nos mostra o ponto de partida para este projeto. Na lógica do crescimento deste edifício, que tinha uma alma e que representava um ponto de orientação para agentes do Douro, esta quinta, era uma referência em termos de orientação e que tinha uma determinada alma, o facto de nós termos sido obrigados a ampliar esta casa que na sua origem visível teria 3.500 metros quadrados da área de construção, passar para um programa com 22.500 metros quadrados de construção. A adição de novos volumes de nova arquitetura teria que ser muito discreta, muito invisível e feita de uma forma muito orgânica para não se sobrepor à pré-existência que era o ponto de partida de valor deste hotel. O futuro. O futuro também tem a ver com outro projeto de vida que é eu tenho um filho arquiteto que teve a sorte de ter alas desde pequenino que eu não tive, portanto, que é muito melhor do que eu e que me provoca, que me pica para ir mais longe e que em conjunto muitos, alguns destes trabalhos ele teve uma participação ativa importante e no futuro vai ser quem vai comandar este ateliê. Eu estou, no fundo, a andar com mais calma, a sobrevoar, a apoiá-lo no percurso dele. Portanto, enfim, acho que são fases felizes da vida. Portanto, perguntas-me o que é que eu penso no futuro. Ótimo. 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 Ótimo.